Pai seja convosco, estamos aqui hoje no quinto dia de propósito assim na terra como no céu e hoje eu quero falar um pouco sobre vida de cruz, ter vida de cruz porque para que nós venhamos viver na terra como o estilo de vida que se vive nos céus nós temos que praticar os ensinamentos e os mandamentos do Senhor e lá em Mateus capítulo 16, no versículo 24 Jesus vai dizer àquele que quiser vir após mim negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me se você é alguém que deseja manifestar o céu na terra se você é alguém que deseja viver o sobrenatural nos dias de hoje você precisa primeiramente negar a si mesmo negar as suas vontades, negar o seu eu, negar o seu desejo abrir mão daquilo que muitas vezes te traz até uma alegria por alguns minutos, por algumas horas mas se apegar àquele que te traz uma alegria completa por dias e dias, de forma infinita o próprio Jesus nos dá um direcionamento nós precisamos entender que para seguir Jesus precisamos para seguir Jesus nós precisamos ter duas atitudes importantes primeiro, o arrependimento o arrependimento não é remorso o arrependimento ele gera uma mudança no nosso coração o arrependimento ele nos permite alcançarmos a graça e a misericórdia do Senhor então é necessário que nós venhamos arrepender nossos pecados, nossos erros e buscarmos com a palavra de sermos realmente novas criaturas em Cristo Jesus além do arrependimento, para seguir Jesus nós precisamos ter ousadia por que ousadia, pastor? porque precisamos ser ousados e deixar Jesus estar no centro da nossa vida e deixar Jesus estar no controle da nossa vida fazendo assim, nós teremos o início de uma caminhada com Cristo vida de cruz é o que Jesus nos orienta na sua palavra tome a sua cruz e siga-me sabe, venha como você está, tome a sua cruz e siga-me vida de cruz, reflete em deixar Jesus no controle reflete em deixar Jesus no centro reflete no que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20 já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim tenha uma vida de cruz se você deseja que o céu manifeste na tua vida busque caminhar o caminho de Cristo busque viver a vontade de Deus busque seguir os passos de Jesus fazer o que ele fazia, falar como ele falava e nas situações adversas que aparecerem na tua vida pergunte para o Espírito Santo o que é que Jesus faria nessa situação para viver o céu na terra precisamos ter vida de cruz precisamos a cada dia renunciar o nosso erro precisamos a cada dia, como a palavra diz as misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã ou seja, a cada manhã, a cada dia nós precisamos nos colocar na presença do Pai e reconhecer o nosso erro o nosso pecado, as nossas falhas as nossas fraquezas e dedicarmos a ele a nossa devoção dedicarmos a ele a nossa vida vida de cruz não é uma vida de sofrimento vida de cruz não é uma vida de automutilação não, vida de cruz é uma vida onde você vai entregar a tua devoção o centro do teu coração para Jesus diga-me aonde está o teu tesouro diga-me qual o teu tesouro eu vou dizer que lá está o teu coração onde está o teu coração está o teu tesouro se o teu coração está em Jesus então o teu tesouro está no céu se o teu coração está em Jesus então você está caminhando uma vida de cruz uma vida onde a prioridade é o Senhor por mais que falhos e pecantes e errantes que nós sejamos nesse mundo mas o Senhor ele vai nos consertando nos ensinando nos moldando aquilo que é a sua vontade Mateus 16 continuação do versículo 25 e 26 vai nos mostrar que não adianta ganharmos tudo o que nós pudermos nesse mundo porque os bens materiais podem nos trazer alegria conforto, felicidade mas nada disso vai nos trazer salvação Jesus diz eu sou o caminho a verdade e a vida e não há outro além de mim que possa levar as vidas a ter uma salvação por isso que ele nos orienta tome a sua cruz e siga-me vai doer, vai mas nega o teu eu nega as suas vontades toma a tua cruz e siga-me vai doer mas também vai vai ser revigorador vai ser alegre vai ser feliz porque o momento que nós estamos passando aqui nessa terra é um momento leve e momentâneo é passageiro mas Deus está nos preparando para uma eternidade lá no céu Deus está nos preparando para que nós venhamos viver o sobrenatural de forma completa e irrevogável mas antes de nós chegarmos neste lugar precisamos viver aqui na terra como é no céu precisamos viver o céu na terra precisamos fazer o que Jesus disse ir por todo mundo pregar o evangelho manifestar o reino de Deus expandir o reino de Deus alcançar o maior número de vidas possíveis porque essa é a nossa missão deixa eu orar por você pai eu peço ao senhor que essa vida possa ser alcançada pela graça e a misericórdia do senhor pai mas não somente a graça mas também o renovo do teu espírito santo oh Deus querido pai santo que o senhor possa dar a esse coração arrependimento e ousadia para viver vida de cruz ousadia para sabe pai passar além dos limites que a sua mente colocou na sua vida ousadia para que ele possa ir além e romper o sobrenatural oh Deus que os teus filhos possam viver o céu aqui na terra que eles possam viver aquilo que nem olhos viram nem ouvidos ouviram mas o coração do senhor revela para cada um deles te agradeço pai porque eu creio que o senhor está conosco nesse propósito e no final desses doze dias nós estaremos renovados e capacitados eu creio que preparados para fazer aquilo que é a tua vontade em nome do pai do filho e do espírito santo eu encerro esse momento e eu creio que Deus está no controle da minha vida e da vida de cada um desses filhos e filhas do senhor amém glória a Deus que Deus te abençoe meu amado tenha vida de cruz Deus te abençoe